A vice-líder do PPS, deputada federal Carmen Zanotto, representou o partido na reunião realizada no Congresso nesta quarta-feira com governadores para debater o pacto federativo e as dificuldades enfrentadas pelos estados. A parlamentar destacou que a Câmara e o Senado se comprometeram a resolver a questão. Essa reunião foi uma reunião importante porque foi o primeiro gesto da nossa casa, através do colégio de líderes e da presidência da casa, chamando os governadores para a gente ouvir as dificuldades que eles estão vivendo nos estados. Vamos ter um segundo momento com o conjunto de municípios, mas em especial eles trouxeram para nós a dificuldade com relação à dívida dos estados com a União, que na grande maioria dos estados eles já pagaram o recurso que foi adquirido através do empréstimo, mais do que o dobro, e ainda tem mais do que o dobro de dívidas para com a União. Distribuímos os recursos financeiros arrecadados através dos impostos do conjunto de brasileiros, que a grande parte deste bolo fica com a União, mas as ações e serviços estão sendo desenvolvidos pelos municípios. Então nós precisamos da redistribuição também desses recursos para o conjunto de estados e municípios. A nossa casa deverá fazer um cronograma a partir dessas reuniões e a gente quer e torce para que a gente possa colocar em plenário a votação de projetos importantes que aliviem a situação dos estados e municípios e tenham uma redistribuição dos recursos financeiros mais igualitária para o conjunto de municípios brasileiros. A Camisa Noto destacou que a solução do problema não poderá prejudicar nenhuma unidade da federação. Bom, nós vamos ter que buscar um caminho aonde não seja o caminho de retira de quem tem mais para colocar para quem tem menos, mas um caminho aonde a fatia da redistribuição dos recursos financeiros seja maior para o conjunto de estados e municípios de uma forma mais equânime, de uma forma mais justa. E para que a gente possa avançar, é importante que a gente faça os acordos. Segundo a parlamentar, os governadores demonstraram vontade para solucionar o pacto federativo de uma vez por todas. A pauta que nós recebemos foi uma pauta deliberada pelo conjunto. Então, eles criaram o consenso antes de trazer as demandas para a nossa casa e nós vamos estudar em cima dos projetos e dos pedidos que eles fizeram. Nós temos várias iniciativas parlamentares em tramitação na casa que vem ao encontro da demanda que eles trouxeram para o conjunto de parlamentares.